Olá, bem-vindo a mais uma meditação, onde você vai usar a sua memória para criar um ano incrível. Mas antes de começar, sente-se num lugar confortável, onde ninguém vai te incomodar. Tenha certeza que a sua coluna está alinhada, o seu pescoço no prolongamento da coluna, os ombros relaxados, o peito aberto. Feche os seus olhos. Comece fazendo algumas respirações profundas, sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas, de forma natural e suave. Sem precisar mudar nada, apenas respire naturalmente. O seu corpo sabe como respirar. Nessa meditação, você vai visualizar uma memória para torná-la realidade. Fazendo isso, você vai começar a experienciar no seu corpo as sensações físicas e emocionais desse sonho que você deseja realizar. Quando você simula o seu futuro usando a sua imaginação, você está treinando o seu corpo para sentir todas as sensações que você vai ter quando você alcançar o seu objetivo. O seu cérebro vai criar novos caminhos neurais e dessa forma, o seu corpo vai começar a viver de acordo com o futuro que você deseja, ao invés do seu passado, amarrado a velhos condicionamentos. Essa meditação é um treino que eu aconselho que você faça todos os dias, até que o seu desejo se realize. Você está pronto para criar o seu futuro? Vamos lá! Pense em algo que você deseja muito que aconteça. Algo que seja muito importante para você e que faça você se sentir vivo. Agora imagine que você está um ano no futuro e você acabou de sentar para fazer a sua meditação. Você começa a refletir sobre todas as coisas que você atraiu para a sua vida nos últimos 12 meses. Foi um ano muito feliz. Um ano em que você assumiu a responsabilidade pela sua vida. Onde você aumentou a sua autoconfiança e o seu poder pessoal. Foi um ano onde você teve a coragem de fazer acontecer. Foi um ano muito abundante, muito feliz. E que você tomou as ações necessárias para realizar os seus sonhos. Esse foi um ano incrível. E que vai ficar guardado na sua memória para sempre. Pense em todas as coisas maravilhosas que aconteceram nesse último ano. Qual foi a sua memória preferida? Qual foi o momento mais lindo do seu ano? Lembre-se do dia em que você realizou um grande sonho. Aquele sonho que por tanto tempo ficou guardado na gaveta. Ano após ano. Mas esse foi o ano que você finalmente conseguiu fazer acontecer. Seu sonho finalmente se tornou realidade. Lembre-se do dia em que você comemorou essa vitória. Um dia inesquecível. Como era o local que você estava? Quem eram as pessoas que estavam com você? Que roupa você estava usando? Como foi essa comemoração? Recrie na sua mente todos os mínimos detalhes. E o mais importante. Como você se sentiu? Você sentiu gratidão? Empolgação? Euforia? Alegria? Deixe que esse sentimento transborde novamente no seu peito agora. Tomando todas as suas células por gratidão. Cada espacinho do seu corpo preenchido pela felicidade. Sorria. Sorria porque foi uma grande conquista. Você finalmente realizou esse sonho. E essa agora é a sua nova realidade. É tanta felicidade que é até difícil de acreditar que tudo aconteceu tão rápido. Quando você olha para trás, quais foram os passos que você deu para chegar até aqui? Quais foram as etapas que você teve que passar? Eu sei que não foi fácil, mas você se dedicou. E foi a sua dedicação, mesmo nos momentos difíceis, que te trouxe até aqui. E tudo valeu a pena. Cada momento desafiador valeu a pena. Você conseguiu! Aquilo que um dia era tão distante, agora é a sua realidade e faz parte de quem você é. Parabéns! Você conseguiu! Você conseguiu essa grande conquista! O seu sonho se realizou! Tire um momento agora, apenas para sentir essas emoções. É. Tire um momento agora, a parte do meu. CRETEZO sme. Tire um momento agora, a parte do meu. Tire um ano para sentir saudáveis. Menosannie. profunda e agora entregue. Permita que essa memória vá se dissolvendo aos pouquinhos. Ela vai desaparecendo da sua mente, mas nunca do seu coração. Você, ainda de olhos fechados, agora volta para o momento presente. Volta para onde você está nesse exato momento. Agora que você já criou essa memória dentro do seu corpo, ela já existe dentro de você. Ela já existe em algum tempo o espaço da sua realidade. Sorria novamente, sabendo que aquilo que você deseja já está a caminho. Respire novamente, percebendo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E bem devagarzinho, faça pequenos movimentos com os dedos dos pés, os dedos das mãos. Se sentir vontade e espreguiça. E devagarzinho, no seu próprio tempo, pode abrir os olhos novamente. E antes que você se levante e siga com o seu dia, pegue um papel e uma caneta e anote quais foram os passos que você deu para chegar nesse objetivo. Você sabe que passos são esses. Você visualizou eles. Escreva pelo menos três itens. E coloque eles na sua agenda para completá-los. O seu desejo está vindo até você. E agora só depende de você encontrá-lo no meio do caminho. Faça essa meditação várias vezes. A cada vez que você fizer ela de novo, você vai fortalecer e treinar o seu corpo para começar a viver a sua nova realidade. Te espero na próxima. Até lá!